Item 9, processo 48.500, 39.23, 2015 e 1. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Energia dos Ventos 5 SA, Energia dos Ventos 6 SA, Energia dos Ventos 7 SA, Energia dos Ventos 8 SA e Energia dos Ventos 9 SA, com vistas à suspensão dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. Diretor-relator, doutor André Pepitone. A Energia dos Ventos, ou seja, as empresas apregoadas pelo secretário-geral, são 5, em decorrência de êxito obtido no leilão número 7 de 2011, foi um leilão a menos 5, que foi realizado em 20 de dezembro, essas empresas se estabeleceram como produtores independentes de energia elétrica, mediante a implantação e a exploração de 5 parques eólicos. São eles, São Januário, Nossa Senhora de Fátima, Jandaias, São Clemente e Jandaias 1, integrantes do denominado Complexo Fortin. E as informações relevantes relativas a esses empreendimentos estão dispostas no quadro 1. Todos eles estão localizados no município de Fortin, no estado do Ceará. E a potência varia, são 3 usinas com 28 e 800 mega e 2 com 19 megas e 200. E por intermédio de petição, que foi apresentada a NEO em 4 de agosto do ano passado, as geradoras, em substituição ao requerimento anterior, solicitaram a concatenação do cronograma de implantação das usinas do Complexo Fortin, dos 5 empreendimentos eólicos, com a disponibilização do sistema de transmissão necessário ao escoamento da energia elétrica. O pedido foi fundamentado no atraso em relação à data prevista no contrato de concessão do Serviço Público de Transmissão nº 13 de 2014, com risco, inclusive, de caducidade da concessão da SPE BR Transmissora Cearense 2, de energia limitada, nos termos do despacho 2.149, de 30 de junho de 2015, e 2.314, de 15 de julho de 2015. Apesar de várias reuniões e discussões realizadas, e de o processo ter sido antecipadamente distribuído por sorteio a esta relatoria, até este momento, a instrução do pedido de concatenação não fora finalizada pelas unidades organizacionais da agência. Assim, as requerentes, por meio de petição protocolada em 10 de dezembro do ano passado, requereram medida cautelar para suspender os direitos e as obrigações decorrentes do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, cujo início do suprimento está previsto para agora, 1º de janeiro de 2016. E o pedido é até que fosse encontrada, então, solução regulatória para escoar energia elétrica produzida pelas usinas do Complexo Fortin. As Superintendências de Concessão e Autorização de Geração, ASCG, pela nota técnica nº 25, de 13 de janeiro de 2016, analisou o pedido de medida cautelar. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, visando a suspensão dos CCARs celebrados no âmbito do leilão 7 de 2011. A Procuradoria ressalta que a ANEL detém competência para proferir decisões liminares com fundamento no Poder Geral de Cautela previsto na Lei de Processo Administrativo, desde que seja demonstrada a verossimelhança do direito em uma situação de urgência. No caso dos autos, ao que parece, tais situações estão presentes, pois os CCARs que se buscam suspender têm previsão de suprimento a partir de janeiro de 2016. Além do que, a diretoria da ANEL possui precedentes favoráveis ao pleito do agente. Assim, a Procuradoria adere à manifestação da área técnica e opina pela concessão da medida cautelar. Bom, com fundamento do pedido cautelar, as requerentes argumentam que os geradores não poderiam ser responsabilizados pelo atraso na disponibilização da transmissão pela concessionária responsável, a SPE-BR Transmissora Serência 2 de Energia, tampouco pelo tempo necessário a definição de novo arranjo de conexão pelo poder público, o que caracteriza a fumaça, a presença da fumaça do bom direito. E pondera também que o iminente início de suprimento, ora, 1º de janeiro de 2016, que está previsto no CCAR, imputaria às geradoras elevados despêndios mensais em razão da necessidade de recompor o lastro, pois aqui trata-se de um CCAR e não de contrato de SER. Destaca-se que a cautelar foi apresentada no pedido de concatenação do cronograma de implantação das usinas do Complexo Fortin com a disponibilização do sistema de transmissão necessário ao escoamento da energia elétrica. Encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa desse colegiado, entendimento segundo o qual pleitos de alteração de cronograma devem ser analisados quanto a dois aspectos. Primeiro, a presença de excludente responsabilidade do agente pelo atraso, ou a conveniência e oportunidade da alteração, ou seja, identificado o interesse público e a ausência de prejuízo a terceiros, mediante a regular observância dos compromissos comerciais assumidos pelo agente. No caso, diante das incertezas relativas à entrada em operação comercial da ICG Aracati 3, bem como da eventual solução alternativa para acesso ao sistema interligado nacional, como adiante se verá detalhadamente, entende-se não ser ainda possível julgar o mérito do processo, o que exige, portanto, a análise da cautelar. E sobre a fumaça do bom direito, a Procuradoria da Anel estabeleceu que no exercício do Poder Geral de Cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil, respeitadas as peculiaridades do processo administrativo. afirmou que os requisitos para deferir medida cautelar eram a verossimelhança das alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável de difícil reparação. O exame dos autos permite concluir que ambos os requisitos se fazem presentes, o que autoriza deferir a medida cautelar pleiteada. Com efeito, verifica-se que o edital do leilão nº 7, de 2011, em um leilão a menos 5, facultou aos agentes vencedores conectar-se ao Sistema Interligado Nacional por instalação de transmissão de trece restrito para a conexão compartilhada de central geração, as ICGs. Dessa maneira, a ANEL promoveu, entre 3 e 18 de maio de 2012, a chamada pública nº 1, 2012, para os agentes vencedores interessados em compartilhar a conexão ao Sistema Interligado Nacional por meio de ICG, a serem dimensionadas pela EPE e implantadas após licitação. E nos termos das portarias ministeriais, a conexão da usina do Complexo Fortin, dos 5 empreendimentos ao Sistema Interligado Nacional, se daria na subestação coletora denominada Aracatic 2, que foi resultado da chamada pública nº 1, 2012, em consonância com as normas e os regulamentos aplicáveis. Na sequência, procedeu-se, em 13 de dezembro de 2013, ao leilão nº 13, 2013, para licitar a construção, a montagem, a operação e a manutenção da ICG Aracati 3, que é o lote D desse leilão, entre outras instalações de transmissão. E, em decorrência do êxito obtido no leilão, foi celebrado com a SPEBR Transmissora Cearense 2, o contrato de concessão do Serviço Público de Transmissão nº 13, 2014, de 2 de maio, prevendo a operação comercial da ICG Aracati 3, em até 22 meses, contados da assinatura do contrato, ou seja, 2 de março de 2016. Ocorre que foram contratadas diversas falhas e transgressões da transmissora em relação às obrigações estipuladas no contrato de concessão, o que motivou, após prévia notificação à concessionária, decisão unânime deste colegiado, em 16 de dezembro, por ocasião da 47ª reunião pública, no sentido de recomendar ao Ministério de Minas e Energia aplicar a penalidade de cada cidade do contrato de concessão nº 13, 2014, bem como avaliar a necessidade de estudos para viabilizar o acesso dos usuários do Sistema Interligado Nacional pela não implantação da obra prevista do contrato. E o fato de se recomendar a caducidade desse contrato de concessão afeta o acesso dos geradores do complexo Fortin. Então, consoante demonstrado pela SCG, na nota técnica 25, conquanto iniciada a análise e realizada várias reuniões com geradores, ainda não foi possível apresentar a alternativa adequada para a conexão desses parques, haja vista a própria complexidade da questão, tanto em relação aos aspectos técnicos, quanto principalmente aos econômicos financeiros. Dessa maneira, a unidade organizacional recomendou deferir a medida cautelar pleiteada pelas geradoras. E da nota técnica, que a gente, então, traz a motivação para se deferir a medida cautelar. E eu reproduzo no voto. Então, senhores diretores, entende-se, presente a verossimilhança das alegações apresentadas pela requerente, e julga-se que, nesse momento, sem mais informações sobre a possível solução para a conexão das usinas ao Sistema Interligado Nacional, e respectivo prazo de implementação, não há sentido prático em exigir a entrada em operação comercial das usinas diante do atraso na operação comercial da ICG, que destaca se não estava sob responsabilidade desse gerador. Já o perigo da demora está caracterizado pelo início do suprimento que se deu em 1º de janeiro de 2016, exigindo das geradoras elevado despêndios mensais para recompor o laço de CCAR. Assim, presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, deve-se deferir parcialmente a medida cautelar fleiteada pelas requerentes. Com fluco nessa análise, considerando que consta do processo 48.500.00.39.23.2015, dígito 01, voto por, sem prejuízo, do posterior exame do mérito, conhecer do pedido de concessão de medida calcular apresentado pelas cinco empresas da Energia dos Ventos, e da parcial provimento para suspender de 1º de janeiro de 2016 até 30 de junho de 2016. Suspender, então, por seis meses, os direitos e as obrigações decorrentes dos CCARs, das Centrais Geradoras Eólicas São Januário, Nossa Senhora de Fátima, Jandaia, São Clemente e Jandaia 1, respectivamente. A proposta é suspender por seis meses, para que nesses seis meses seja apresentada uma alternativa de conexão do Complexo Furtim ao Sistema Interligado Nacional, e quando apresentada essa alternativa e termos ciência da data dessa possibilidade, então, estabelecer essa data como a obrigatoriedade de entrega de energia pelo agente. Chama atenção que esses agentes, eles ganharam o direito de se tornar produtor independente num leilão realizado em 2011. Nesse leilão, o A-3, a conexão passou a ser, então, de responsabilidade dos agentes. Foi uma evolução que fizemos em relação aos leilões anteriores. Entretanto, o A-5 e o que persistiu até o ano passado, a conexão é responsabilidade do sistema. até pelo prazo de cinco anos, presumia-se que seria o suficiente para disponibilizar o acesso. Então, aqui é um daqueles casos em que, caso o parque estivesse pronto hoje, o consumidor iria pagar a remuneração dessa energia e, entretanto, o agente não ia ter condições de injetar energia no sistema. Então, aqui, identifica-se o interesse público em se concatenar a obrigação do gerador à obrigação de conexão ao sistema. E, por fim, esse é um assunto que está exigindo reflexões, até no modelo agora de 2016 está sendo avaliada, assim como fizemos uma evolução em 2011, em que a conexão para o A-3 passou a ser de responsabilidade do agente e o A-5 do sistema, até pela evolução do processo em 2012, 2013 e 2014, nós estamos avaliando, junto com as entidades do setor elétrico, o Ministério de Minas e Energia e a EPE, nova evolução para que também no leilão A-5 a responsabilidade de conexão passe a ser do gerador e não mais do sistema. E até uma inovação em atrair o próprio gerador, o próprio player que está disposto a empreender na construção de usinas eólicas, também para promover o acesso da usina ao sistema interligado nacional. Isso está tudo sendo fruto de debates, estudos nesse momento, para se coibir situações como essa. Isso mais ainda sobre esse assunto, gostaria só de passar uma informação que hoje nós temos 507 megawatts de usina eólica, de usinas, parques eólicos que estão prontos e que não estão conectados ao sistema. Sendo que desses 507, eles estão localizados sobretudo no Rio Grande do Norte e no estado do Ceará, na subestação de Lagoa Nova 2 no Rio Grande do Norte e na... Perdão, no Ceará não, na Bahia, e na subestação de Morro de Chapéu na Bahia. No Ceará temos um caso, que é uma usina de 23 megas que se conectaria na subestação de Biapina 2. Mas temos uma boa notícia, estamos tomando todos os esforços, empenhando todos os esforços para minorar essa situação e resolver isso o mais rápido possível, sendo que desses 507, 198 megas, que são aqueles conectados na subestação de Lagoa Nova 2 no Rio Grande do Norte, que é o complexo Calango, a usina eólica de Lanchinha e a usina eólica de Pelado, se a gente somar a potência instalada delas, totaliza 198 megas, já estão na eminência de entrar em operação comercial, o que vai reduzir esse número de 507 para 309 megawatts. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo então que a diretoria decidiu por sem prejuízo do posterior exame do mérito da questão, conhecer do pedido de concessão de medida cautelar, apresentado pelas energias dos ventos S.A. 6 a 9, e dar-lhe parcial provimento para suspender no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2016, no caso, portanto 6 meses, os direitos e obrigações decorrentes do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado das centrais geradoras aí mencionadas. Próximo item.